Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. VAR considera choque acidental em gol sofrido pelo Palmeiras contra o Goiás. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, divulgou neste domingo o vídeo e o áudio do VAR dos lances polêmicos da partida entre Goiás e Palmeiras, disputada no sábado em Goiânia pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No empate por 1 a 1, os palmeirenses reclamaram muito de uma suposta falta sobre o goleiro Everton no lance do gol da equipe esmeraldina. Na ocasião, o Everton pulou para tentar fazer a defesa em um arremate de Pedro Raul, mas acabou se chocando com Caio Vinícius que chegou no carrinho. O árbitro Braulio da Silva Machado entrou em contato com o VAR, mas confirmou o gol. Foi verificada uma possível falta no Everton. Os dois erram, a bola passa e o choque é acidental depois. Segue decisão de campo, gol é legal, disse Daniel Nobre Bins, responsável pelo VAR naquela partida. Na visão dele, o que foi decidido em campo deveria prevalecer. O gol do Palmeiras também chegou a ser reavaliado por Daniel Nobre Bins. No entanto, a decisão foi semelhante à tomada anteriormente. O VAR entendeu que o lance entre o zagueiro Gustavo Gomes e o goleiro Tadeu foi normal, e validou o gol marcado por Rony. Com o resultado, o Palmeiras somou seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso é diante do Flamengo, na quarta-feira, às 19h30, no Maracanã, em jogo adiantado da quarta rodada.